Posto Ipiranga, aqui próxima rodoviária, na Toyota. Desculpe, estamos momentaneamente sem combustíveis. Esperamos que a situação se resolva o mais rápido possível. Etanol 3,29, gasolina 4,79, gasolina aditivada 3,89, diesel 3,65. É, sem gasolina ainda, greve dos caminhoneiros entrando no nono dia. Hoje, dia 29. Desculpe, estamos momentaneamente sem combustíveis. É, sem gasolina ainda. Os ônibus passando aí abarrotados.